e olha gente olha e olha o tanto aí meus amigos e minhas amigas sejam todos muito bem-vindos para mais uma aventura na aventura de hoje a gente está dando sequência aqui nas terras da Dona Iracema para quem não tá acompanhando essa busca eletrizante da Dona Iracema a Dona Iracema desde criança hoje tem 70 anos mas desde criança ela sofreu perseguição espiritual espíritos revelavam para ela aonde existia as paneladas ditas panelados os tesouros escondidos e desde os seus avós aí hoje ela com 70 e desde os seus avós vinha se guardando coisas né porque como vocês sabem o banco antigamente era o pé da árvore o banco antigamente era o sualho da casa aonde as pessoas escondia as coisas porque não existia banco né e quando veio o banco demorou anos e anos décadas até o pessoal começar a confiar de guardar o seu dinheiro lá e quando começaram a confiar e guardar o seu dinheiro lá o governo veio e roubou tudo então voltou todo mundo a estaca zero muita gente escondia coisa antes do governo e depois do governo das vezes esses esses tesouros esses objetos dinheiro ficava escondido a pessoa morria ninguém sabia onde tava né porque era um segredo que a pessoa tinha a chave do cofre era o segredo de onde tava o tesouro escondido e esses espíritos revelavam para a dona Irassema só porque não dava sossego para ela ela via espírito o dia inteiro o tempo todo ela não tinha paz ela não conseguia dormir ela não conseguia viver então ela ela falou assim que quando ela ia buscar água no poço ela ia subindo ela ia cantando de medo desses espíritos de medo do que eles pudessem fazer para ela então e a sua família a sua mãezinha né sempre falando para ela olha não olha para trás continue em frente que não vai acontecer nada com você e bem no fim o que que acontece a mãezinha dela veio a falecer ela ficou sozinha é ela e o irmão morando no sítio abandonou o sítio porque não tinha mais força para suportar isso aí hoje ela com 70 anos ela falou que não tem forças né para para vir buscar esse esse guardado para ela não passar para uma próxima geração dela não quer que isso continue então ela chamou a gente para fazer esse detectorismo a gente tá trazendo essa história e também resgatando os tesouros que estão escondido nessa nessa propriedade para que não passe para a próxima geração dela essas manifestações espirituais aí ela não quer que os filhos dela ou os netos dela tenham que passar pela mesma experiência que ela então vamos fazer um detectorismo e vamos ver se localizamos mais alguma coisa nessa propriedade no primeiro vídeo vocês viram foi muita cuca no lance e a gente mapeou todo o todo o território aqui todo o terreno então a gente chegou à conclusão que a gente ficou em círculo na no primeiro vídeo a gente fez um círculo grande e fomos fechando fazendo um caracol e aqui é basicamente o centro que a gente não trabalhou não deu tempo né gente a gente fazer tudo uma vez só não tem como então vamos explorar porque aqui pegou um sinal nessa árvore e a árvore vocês sabem que a árvore é ponto estratégico de esconderijo e o sinal que pegou é bom e o pai e o devagar aqui para não real e aí e não vinha machucar peça sem localizar ela é isso é isso é isso aí é isso aí e você só tem aqui ó me nossa que eu ia falar, só tem raiz aqui, ia ter que passar o aparelho novamente, não vai precisar. Olha aí, gente. Tá aí o nosso objeto, só basta a gente saber o que que é. Não é grande não, é pequeno. É bem pequenininho. Achei que ia achar mais uma botija daqui, ó. Vamos pegar a escovinha para limpar? Segura aí, câmera. Segura aí que eu vou pegar a minha escovinha. É, fazquinha. Só para mostrar direito para vocês aí, que ela abrir já. É uma caixinha de joia, né? Será que tem joia? Tem. Tem joias aqui, hein? Claro que a gente vai estar disponibilizando tudo isso aqui para dormir acima. Se ela não quiser, a gente dá um jeito. A gente vende, a gente faz alguma coisa aí. Quem sabe... Nós vamos ter uma ação social em cima disso aí. Olha só, gente. Vou até tirar a luva aqui, porque aqui é ouro, hein? Ó, tem um aparelho aqui, ó. Aqui é ouro, hein? Olha que coisa mais... Mais sensacional, gente, ó. É um... Um lustre, né? Um lustre. Aqui eu acho que é um poço. Tudo em ouro. Vamos confirmar, claro, né, gente? Não vamos ficar falando asneira aqui, ó. Um... Um barqueiro aí, um... Não sei como é que é o nome, veleiro, né? Que eles falam, né? Eu acho que é. Não, aquele lá não é um veleiro. Esse aqui é um veleiro. Vou colocando assim, gente. Preciso dar uma olhadinha aí. Ó, um canhão. Um canhão. Uma caixinha de joias. Já vamos ver se tem alguma coisa dentro. Um bullies. Aqui eu não sei. Não sei o que que possa ser aí, ó. Se alguém souber. Uma lata da peps de ouro. São peças bem pesadas, hein? Uma panela. Bem pesada também, ó. Ó, só pra vocês terem noção do que eu tô falando aqui, ó. Ó, que chega a levantar a palha, ó. Pesado. São peças bem pesadas. Pode ser ouro. Não descarta-se a ideia, não. Um piano aqui, né? Teclado. Um negócio de enxergar aqui. Uma lupa. Uma chaleira. Nossa, tanto de coisa que tem aqui, hein, gente? Uma lança, né? Parece uma lança. E aqui, uma tampa. Uma tampa de... Tampa de bullies. Tá sem tampa aqui, ó. Acho que é isso. Ou não. Bom, eu acho que é. Aqui não tem mais nada, ó. Só o tecido, bem... Bem sem cor, já. E aqui temos... Uma caixinha de joia. Sem joia. Ó. Sensacional o achado, gente. Como vocês podem ver, a color... Ah, faísca! Não cause tumulto. Não tumulto, oi. Vem pra cá. Fica aqui, ó. Como vocês puderam ver, ó. Um amarelo bem... Bem bonito, né? Um amarelo diferenciado aí. Pode ser que seja ouro. Como pode ser que não seja. Não sei. Vamos fazer teste ainda, né? Eu acredito que seja. Vamos guardar todas as pecinhas aqui dentro. Novamente. E vamos tá entregando pro dono, né? Se o dono não quiser, a gente dá um jeito de... De vender ou fazer alguma coisa com as peças. Eu também não levo pra casa, não. Ó. Se bem que também não dá nada, né, gente? Às vezes o espírito só quer mostrar onde tá o tesouro. Não quer causar confusão. Ó. Ficando um pra trás aqui. Ó. Tá. Eu não sei se vai sair o áudio aí por causa do microfone. Mas que eu escutei um grito bem grande agora. Escutei. Engraçado, né? Tá mais forte pra cá, ó. Tá mais forte pra cá. Vamos ver o que que nós temos aí. Aqui, ó. Ó. Aqui chegou no limite, ó. Aqui. Tá pegando mais aqui, ó. Mas aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. Ó. Tá seco um pedaço. Mas não é uma árvore morta, não. Ó. Por baixo dela aqui, ó. Será que a gente não vai cortar? Ó. Ela tá podre, mas ainda não tá morta. Se ressuscita, eu acredito que não. Mas não vai ser eu que vai que vai puxar a cordinha dela, não. Ai. Fica pra cá. Olha aqui, gente, ó. Uma toca aqui e outra toca aqui, ó. Acredito eu que esteja aqui. Ó. Ó. Vocês veem que tá bem podre, gente. Tem as aranhas ali que que já falam 50 anos que deve tá essa aranha aí e essa minhoquinha. Só que eu não vou não vou dar o último veredito pra árvore, não. Olha lá. Olha lá no fundo, lá. Ah, não. Tá vindo pra cá. Olha aqui, ó. Sabia que aqui era um esconderijo. Olha. Tem que tomar cuidado. Ó. Pedaço de lata muito antigo aí. Talvez sejam até latas de dinheiro que estejam aí porque não achou dinheiro na outra, né? Seja o que for, isso aqui não é ferro. Isso aqui parece alumínio. E olha o tamanho desse buraco lá pra baixo, lá. Já vamos passar o aparelho pra gente ver o que mais que temos aí. Vamos pra cá que tá mais limpinho aqui, Camila. Pra gente poder mostrar pro pessoal. Ó. Tem um negocinho aqui, né? De apertar. De apertar. Ó. Não é de apertar. De jogar pra lá. Eita. Olha isso, gente. Pera aí. Tira a minha luva aqui, frescão. Cuidado, que você já até deu um soco no nariz, já, hein? Deu, velho. Bom. Aí. E eu já não sei mais o que que é. Aí sai fora dos meus conhecimentos, né? Olha aí. Tem um monte de mangueira aqui. Eu acho que de ligar aqui, né? De certo? Eu acho que de medir a pressão, né? Só pode, né? Só pode que seja de medir a pressão isso aqui, né? Mas deve ser bem antigo esse coisinho aqui, porque... Mas cadê o... O coisinho de apertar devia ter, né? Porque tem que ter. Entendeu, velho? Quer medir a pressão, nós já medimos. Eu não vou colocar em você esse coisinho aqui, não. Mas é um jaguara mesmo você fez. Onde é que você tava até agora? Fica aqui do ladinho do pai, que vai mostrar pro pessoal aqui. Bom, gente. Não tem muito o que mostrar. É um monte de caninho e... E o negócio aí... Meio sinistrão aí, porque... Tá aqui, ó. Tem um negócio aí que eu não faço ideia pra que que sirva. Mas se alguém souber, comenta aí que a gente tá a todos os ouvidos aí. Não tem mais nada aqui dentro, não tem nem dinheiro, não tem joia, não tem nada. Ah, tem que bater com gosto então. Ah, esse tem, ó. Sabia? Tá tudo rasgado aqui, ó. Mas esse tem, ó. Daí você aperta aqui e faz... Eu acho que é isso. Então tá aí, ó. Não vou fazer a baderna toda. Aqui, ó. Opa, esse tem uma carta aqui no fundo. A carta a gente tem que ler. Indispensável. Com o modo é infalível no seu uso. Bom, diz que é infalível, né? Tá aí, ó. Afiador de agulha. Sei lá, acho que é um negócio de uma coisa e aqui é outra coisa, né? Bom, tá aí as palavras vocês que vão falar pra nós, aí. Me parece que aqui é um negócio de agulha e ali o negócio tira pressão. Acho que é outros 500 essa carta aqui. Bom, não deixamos de mostrar pra vocês. Tá aí, ó. E vamos dar sequência, vamos ver o que mais a gente localiza. Porque o lugar aí é meio... É meio estranho as coisas, hein? Tá aí, gente. Vamos pra frente e vamos ver o que mais que aparece aí. Ó, o sinal é muito forte, né? É sinal nobre, gente. É alguma coisa nobre. Seja o que for, é coisa boa. Dá aquela limpadinha antes, né? Não machucar a árvore. Ó. Na búlica. Só a marca do... do tempo aí. Vamos ver o que que possa ser. Uma estrela, né? Estrela de Davi, né? Que eles falam. Será que é cinzeiro? Será que é um porta-vela? Não sei. Será que tem alguma coisa? Se não tiver, já mostro pra vocês todos os detalhes. Mais pra cima aqui um pouco também tá dando vinte e nove. O mesmo sinal desse aqui. Esse aqui? Não. não saiu. Outra estrela de Davi. Já pego minha escovinha, já deixo bem tinindo aqui pra vocês verem. Esse aqui também é cinzeiro. Será que é veleiro? Ou será que é assim? Acho que é assim, né? Se fazia parte, as duas peças é uma só, né? Eu acho, né, gente? Bom, tá aí, ó. Um belo de um resgate. Vamos passar o aparelho e ver se tem mais alguma coisa. Não tiver mais nada. É partindo pra frente. É, aqui não tem mais nada. Ai, minha costela. Então tá aí, ó. Duas pecinhas de bronze e vamos tocar o barco pra frente. Que coisa boa esse aí, hein? Ó, faísca, ó. Chega mais aí, faísquinha. Tá aí, ó. O sinal que não me deixa mentir. O que será que temos aí? Raiz, muita raiz. Pegar o pinpoint. Ué, achei que tem um pinhão aqui, ó. Tá aqui o nosso achado. Pequenininho, ó. Foi até bom pegar o pinpoint. Tá aí, um crucifixo, uma cruz, né? Escrito ao mérito. Deve ser honra ao mérito, né? Alguma coisa aí. Mas deu sinal de prata ali. Tá meio escurecido, mas pode ser que seja uma prata, hein? Ou tenha pelo menos uma mistura, né? De liga de prata. Bonita peça aí. Pô, gente. Já tá chegando o final da tarde. E não adianta a gente ficar se estendendo muito mais, não. É. Vamos analisar novamente aí o trajeto que a gente fez hoje. E vamos seguir amanhã. Enquanto a gente tiver um prego nesse sítio, vamos tá tirando. Porque a autorização que temos aí é pra... Pra esburaquear, né, Faísca, velho? Pra não é campear com gosto mesmo, assim, viu, velho? Então a gente vai campear com gosto. Isso aí é bem provável que a gente vai conseguir fazer pelo menos mais um vídeo pra vocês a respeito desse sítio da Dona Irassema, que é um sítio muito curioso que, assim, tem segredo, tem mistério e tem fantasma. Então, vamos. Por enquanto, não viemos na meia-noite. Se for o caso, a gente vir na meia-noite, caso a gente pegar um sinal e a gente for expulso, a gente já sabe que a gente tem que vir na meia-noite pra tirar. Nós vem na meia-noite pra tirar, não tem problema, não. Né, Faísca? Eu amarro bem a focinha no Faísca aqui pra ele não atacar nada. Porque o bicho, velho, é uma fera indomável. E nós se afincamos de noite, hein? Agradeço cada um de vocês aí que fez parte dessa aventura de hoje. Até uma próxima, se Deus assim permitir. Não esquece de dar o joinha aí, gente. Me ajuda nessa aí. Até uma próxima, se Deus assim permitir. E aí